O que houve aí foi uma dificuldade para botar o trem de passageiros nesse trecho aqui. Então vai ter esse trem de passageiros que modifica a lei, quem vai poder modificar? O povo funciona. Nós temos aí que trabalhar. O povo olhando se lá atrás foi feito essa privatização. É de novo, papai. Essa é a área nossa, nós precisamos da realidade uma vez. E aí o que que acontece? Nós não precisamos aqui, dentro de colocar nenhuma dificuldade. Eu não vejo nenhuma dificuldade aqui. É nós precisamos de ver como é que nós vamos poderámos passar. O TENIT, por que eu chamo de TENIT? Porque o TENIT tem os seus pais largados, está representado, sol na chuva. Sem nada, dinheiro, fomos jogar fora e que poderia exatamente nessa hora ser disponibilizado. Para a live, nós podemos deixar de fazer esse trem de passageiros com a pressão ruim. Talvez o povo não devem ver esse danço. Como é? é essa população nossa que é uma população que não tem o poder existir e que vocês viram quando vocês tirarem não tem ninguém aí pra fazer coisa, e eu já disse eu não sou índio, mas sou aprendendo por mim ou fazem isso aí ou nós vamos mexer com a população pra que ela vá no estrelho e não deixe o trem passar é essa que eu disse que é a passação do delito os bens nós recebemos e eles estão à disposição para isso eu vim aqui essa vez pra dizer sim que os equipamentos do delito, aqueles que realmente tiver condições de atender e que existirem, estão à disposição para o projeto